Ae, 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 deixa a atenção, a mulher com a cempa, fez a entrada e vai bem descansada mesmo, tá? Olha mãe, depois ela pode voltar, não pode mexer, mas pra ela poder descansar eu preciso que você deixe no 가�inho e vamos fazer uma orada sal! E vamos fazer uma hora de salão. Olha, vai. Fechou o olho. Pai nosso que está no seu avô, meu. Perdão, meu filho. Perdão. 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 Mãe, olha. Perdão. Perdão. Mãe, c'est une garante. C'est une garante. C'est une personne. C'est bon. C'est bon.